Enche um copo com água. Encheu? Agora adicione 10 colheres de sal e beba. Eu tenho certeza que o gosto não vai ser nada agradável, acredite. Não que eu já tenha feito essa doideira, mas é bem possível de imaginar. Se você beber pelo menos metade dessa quantidade de água do mar morto, além do gosto ser insuportável, você vai passar muito mal e correr um sério risco de vida. Mas, por que a água do mar morto é tão fatal? A Fatos responde pra você agora. Eu sou o Guilherme Marques e esse é o Fatos Responde. O mar morto, embora ele tenha esse nome, na verdade ele é um super de um lago, com mais de 82 quilômetros de comprimento. Ele é o mais salgado, o mais baixo e pode acreditar, nenhum ser vivo consegue viver nele. No decorrer do século já foi chamado de Mar Fértido, Lago Asfaltite e Mar do Diabo. Alguns religiosos acreditam que as ruínas de Sodoma e Gomorra estão enterradas nas profundezas desse lago. Hum, meio bizarro, hein? Mas, o que faz o mar morto ser tão fatal? E por que ele tem esse nome também? A resposta é bem simples. Sais. É isso, sais. Cloretos de magnésio, de sódio e de cálcio são levados ao mar morto pelas águas do Rio Jordão e de outros rios também. Calcula-se que só o Rio Jordão deposita a enorme quantidade de 850 mil toneladas de sal todo ano. Por isso a densidade do mar morto é tão alta e que torna impossível de se mergulhar nele. Agora, dá uma olhada no perigo. O contato dessa água com os olhos pode causar cegueira e apenas um copo ingerido é o suficiente para matar uma pessoa, devido aos distúrbios que causa no organismo. Depois dessa, fica fácil entender a origem do nome, né? O mar morto não oferece condições de vida para os seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Até hoje, só foi identificado uma bactéria que consegue viver lá. Por isso, na impossibilidade de existir a vida, ele é chamado de morto. Esse foi o nosso programa de hoje. E você, tem mais alguma curiosidade? Deixe aqui nos comentários, clicando no joinha e não se esqueça de se inscrever no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!